Oi pessoal, sou a doutora Juliana do Nascimento e vou falar um pouco pra vocês hoje sobre os dispositivos da Arjo. Tenho certeza que vocês vão se surpreender com todos os equipamentos que eu vou estar trazendo aqui. E tem mais, tudo voltado para a funcionalidade. Lembrando que funcionalidade está diretamente vinculado com independência. Independência é qualidade de vida. Então se ligue nos próximos slides o diferencial que eu vou estar trazendo para você, ser profissional responsável por devolver o status funcional do seu paciente. Não tem nem como nós não iniciarmos eu falando que a Arjo tem mais de 60 anos de conhecimento especializado. E que as inovações continuam. Nossa jornada de inovação continua com o lançamento de camas, acessórios, produtos de mobilidade e de reabilitação. Como por exemplo a Master Movie Chair. O nosso CEO, ele traz para a gente justamente isso. Que queremos reconhecimento globalmente. Focado em qualidade assistencial. Pensando no paciente e no cuidador. Sempre pensando na melhoria assistencial. E a Arjo oferece diversas soluções para estar melhorando a reabilitação e a funcionalidade dos nossos pacientes. E é claro que vocês já conhecem muitos de nossos dispositivos. Dentre esses cenários eu tenho dispositivo de mobilização do paciente, de higiene, camas hospitalares, prevenção de lesão por decúbito, prevenção de TVP, desinfecção e diagnóstico. Pois é pessoal, até diagnóstico nós vamos trazer para vocês. Mas hoje em especial vamos nos deter na mobilização do paciente. E a mobilização do paciente ela vai passear por dois cenários. Desde mobilidade em si, onde eu vou trazer a galeria de mobilização para vocês. Como a Master Movie Chair, onde é um móvel hospitalar que faz mais de 60 exercícios resistidos. Nas três posições, sentado, deitado e em pé. Não falei que ia ser pai d'égua o que eu ia trazer. E se vocês botarem no PubMed, simples assim. Uma associação entre mobilidade e complicações associada à qualidade de vida. Vocês vão ter acesso a um estudo multicêntrico realizado em 2018. Onde ele foi conduzido em mais de 25 hospitais. Com mais de 20 mil pacientes. E a partir daí ele fez uma estratificação das principais comorbidades que o paciente evoluiu pós período de imobilização. Dentre elas eu tenho úlcera de pressão, TVP, pneumonia e infecção hospitalar. Sem contar na fraqueza muscular adquirida por uma internação prolongada. Que hoje, no novo conceito de PIX, a gente sabe que essas sequelas podem se perdurar de 3 meses a 9 anos. Então percebam que quando você tem dispositivos profissionais qualificados e capacitados. Não tem como você deixar de reabilitar o seu paciente em tempo hábil. E sejam todos muito bem-vindos. Irei apresentar agora pra vocês a nossa galeria de mobilidade. E olha só que sensacional. O objetivo dessa galeria é justamente facilitar a nossa avaliação e a estratificação de risco. Melhorando inclusive a comunicação entre equipe interdisciplinar. Isso mesmo. Quem é responsável pela mobilidade do paciente são todos os profissionais. Então a partir do momento que você utiliza um dos dispositivos da galeria. Tu tens noção da performance funcional do seu paciente. E pra facilitar e trazer isso de uma maneira super didática. Nós estamos colocando a galeria em ordem alfabética. Que vai da letra A à letra E. Então, muito prazer. Vamos conhecer o Albert, a Bárbara, o Carlos, a Dóris e a Ema. Nesse cenário é super importante eu estar reafirmando pra vocês que além da funcionalidade do paciente, eu tenho um público que sofre com relação aos dispositivos hospitalares. Que são os pacientes que têm obesidade. Muitas vezes o nosso cenário hospitalar contempla com recursos em menor proporção pra esse perfil clínico assistencial. E há necessidade de algumas adaptações que elas acabam ocorrendo ao longo da internação. Quando a gente tem algum paciente com obesidade mórbida, por exemplo. Mas é claro que com a ARGE você não vai ter esse problema. Pois é, pessoal. Toda a nossa galeria de mobilidade, ela é adaptada para os pacientes. Sejam os pacientes com peso ideal, eutróficos, baixo peso e os nossos pacientes com obesidade mórbida. Isso é um diferencial muito grande. Até porque a gente vive num cenário de fast food, da revolução médico-técnico-científica associada à revolução industrial. Onde eu tive uma mudança com relação à qualidade de vida associado à tecnologia nos favorecendo. Eu tenho um aumento muito expressivo do sedentarismo. O sedentarismo hoje é considerado doença e favorece também as doenças crônicas não transmissíveis. Dentre elas a obesidade, a hipertensão, as dislipidemias. Então, prestem atenção que esses dispositivos favorecem qualquer perfil assistencial. E olha só, o Albert não é somente aquele paciente que tem independência funcional. O Albert é aquele paciente que precisa de algum suporte para estar realizando a deambulação, minimizando os riscos. A Bárbara, como vocês vão ver, é aquele paciente que precisa de um apoio bilateral para realizar a deambulação. Já o Carlos é um paciente que tem uma mobilidade reduzida. Vou dar um exemplo para vocês de um paciente com sequela de AVC, com uma hemiplegia, por exemplo. Onde ele tem um controle de tronco ou ele tem controle parcial de tronco e há necessidade dele se deslocar fazendo uso de cadeira de rodas. Já a Dóris é um perfil funcional de fragilidade. Quem nunca atendeu uma paciente com o perfil da Dóris, hein, pessoal? Pois é, onde há necessidade de um maior cuidado. É uma paciente que está em fase de mobilização. Então, eu tenho todo um dispositivo o qual favorece a funcionalidade da Dóris. E a Ema é a nossa paciente restrita ao leito, onde ela tem um grau de fragilidade significativo e que requer cuidados diferenciados. Então, só para vocês terem uma ideia, tudo isso que eu apresentei agora para vocês, ela vai decorrer de acordo com o grau de força muscular. Onde o Albert tem grau de força muscular preservado e a Ema tem grau de força muscular menor do que 36. E é justamente essa quebra que eu quero trazer para vocês, para vocês perceberem como essa galeria, ela favorece e facilita eu identificar a performance funcional do meu paciente utilizando os dispositivos da Arjo. Então, vamos lá. Quando eu tenho o Albert, a Bárbara e o Carlos, provavelmente o meu paciente vai ter grau de força muscular maior do que 36. Já Dóris e Ema, provavelmente é um paciente que tem grau de força muscular menor ou igual a 36. A partir daí, cabe a você, profissional, que vai reabilitar o seu paciente, decorrer todo um planejamento assistencial. Só que olha que detalhe, a partir do momento que você escolhe o dispositivo de mobilidade, você já tem know-how para fazer todo um planejamento estratégico de reabilitação para o seu paciente. Então, vamos conhecer cada um deles? Então, vem comigo. Bom, o Albert é um paciente que ele pode estar desde a unidade de terapia intensiva, ele pode estar em enfermaria ou ele pode estar em ambulatório. Como eu mencionei, ele precisa apenas de um suporte para estar realizando a deambulação. É um paciente independente e, o mais de tudo, é importante nós mantermos e melhorarmos o nível de mobilidade já existente nesse perfil de paciente. Já a Bárbara, ela precisa se deslocar fazendo uso de um apoio bilateral. Nesse caso, ela está utilizando um andador. Ela tem certo grau de dificuldade para ela se deslocar e, por isso, ela precisa desse dispositivo. Então, a partir daí, tem um alerta com relação ao perfil clínico, à funcionalidade, o grau de força muscular dessa paciente. Havendo, então, uma habilidade nossa como profissional para desenvolver e estimular mais o nosso perfil clínico, ao exemplo da Bárbara. Já o Carlos, lembra que eu falei para vocês, dando o exemplo de um paciente com hemiplegia? Pois é, esse perfil clínico, ele precisa de cadeira de roda para estar se deslocando. Então, o profissional, a partir do momento que ele olha o indivíduo com essa perda de funcionalidade, automaticamente, toda a sua estratégia terapêutica vai ser de estimular a capacidade deste indivíduo e minimizar a deterioração funcional. Já a Dóris, que é aquela paciente mais frágil que eu havia comentado, que é totalmente dependente de cadeira de rodas e de dispositivos adaptados na cadeira de rodas, isso é super importante falar. Inclusive, a gente tem interação da equipe da terapia ocupacional para favorecer as adaptações e melhorar a qualidade e a funcionalidade desse perfil clínico. Ela não tem capacidade de sustentar, ela não consegue ficar em pé sozinha, ela precisa de equipamentos e de dispositivos para fazê-lo. E o importante de tudo para o profissional que olha esse perfil clínico é impedir a deterioração e facilitar a sua mobilidade, porque você vai estar devolvendo para o seu paciente qualidade de vida. Já a EMA, que é aquele perfil clínico do paciente acamado, é um paciente que está em fase de mobilização, é um paciente passivo, há uma demanda de cuidado muito maior para esse perfil clínico. Ela precisa, de fato, de ajuda mecânica para estar realizando suas transferências. Qual é o nosso objetivo? Quando a gente olha para esse cenário, é justamente minimizar as complicações do imobilismo e garantir que a EMA tenha qualidade e conforto dentro das suas limitações funcionais. E dentro desse cenário, é importante eu frisar para vocês que a Arjo contempla diversos dispositivos que vão favorecer a funcionalidade e a independência dentro das limitações dos nossos pacientes. Então, venham comigo que eu vou mostrar para vocês agora o diferencial da Arjo, trazendo todos os dispositivos para favorecer a mobilidade desses pacientes dentro das limitações funcionais. Então, presta atenção aqui no Albert. O Albert é um paciente independente dentro do cenário dos dispositivos da Arjo. O que eu vou favorecer esse paciente? A utilização da Master Movie Check. Daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês. Além disso, eu posso ter as camas hospitalares da Arjo, que vão estar favorecendo enquanto esse paciente estiver internado. Um exemplo das camas, eu tenho a Prioma, onde ela tolera, na verdade, 250 quilos. Então, prestem atenção que essa é uma das nossas camas mais simples e ela tem essa capacidade para oferecer total conforto para os nossos pacientes. E para a Bárbara, aquela paciente que precisa de uma supervisão para realizar a mobilização funcional? Pois é, eu tenho o Saristed para a Bárbara e também tenho a Master Movie Check. Além, é claro, de todo o nosso mobiliário das camas hospitalares, oferecendo total conforto e qualidade para os nossos pacientes. Já o Carlos, que tem uma assistência mais limitada, eu tenho mais dispositivos. Percebam que quanto maior o grau de dependência, mais a Arjo oferece qualidade, favorecendo a funcionalidade, mesmo que a capacidade funcional ou habilidade executora do meu paciente esteja reduzida. Então, presta atenção aqui comigo, gente. Eu tenho o Sara Plus, eu tenho a Master Movie Check, eu tenho cadeira de higiene para favorecer a higiene do paciente. Lembra daquele artigo que eu mostrei para vocês de 2008? Aquele multicêntrico? Pois é, infecção urinária. É extremamente importante eu ter um cuidado com a higiene do meu paciente. E é claro que os produtos da Arjo contemplam isso. Eu tenho elevador para favorecer isso de higiene. E eu tenho esta cadeira que favorece a higiene do meu paciente. Para aquele que tem uma necessidade ou uma funcionalidade reduzida e requer um maior cuidado para com a equipe. Já a Dóris, aquela que precisa de uma atenção especial, que é uma paciente cadeirante. Aí aumentam os dispositivos, é claro. Porque a Arjo, ela pensa na qualidade, na funcionalidade. E isso requer uma atenção para os pacientes de maior complexidade clínica. Isso mesmo, é isso que vocês estão vendo. Quanto maior a complexidade, a gravidade, a perda de função, maior os dispositivos e o cuidado que a Arjo tem para estar favorecendo a qualidade e a sobrevida com conforto para os nossos pacientes. Então a Dóris, que requer mais assistência. Aí eu tenho um elevador. Eu tenho o MaxiMovie. Eu tenho a MasterMovie Chair. Eu tenho a cadeira de higiene. Eu tenho camas específicas que favorecem eu ter controle sobre angulação. Olha só, gente. Vê se vocês acham isso de outra empresa completa a Arjo com dispositivos que abraçam todo o nosso cenário clínico. Não é à toa que a gente já está há mais de 60 anos no mercado. Sempre agregando e trazendo valor assistencial com cuidado para o paciente e cuidado para com a equipe. Pois é. Por que eu falei com a equipe? É super importante frisarmos isso. Porque a preocupação da Arjo, ela engloba todos os envolvidos no processo. Então a partir do momento que eu ofereço para a minha equipe recurso, ela consegue melhorar a qualidade na condução da assistência quanto maior a gravidade clínica ou complexidade clínica do meu paciente. E a EMA, que tem maior dependência funcional. Como eu havia dito, nós temos todas as camas que favorecem conforto, controle de angulação, controle de peso. Isso é super importante porque está vinculado com balanço hídrico. Então percebam que isso não é à toa. Ao contrário, todos os dispositivos foram pensados na qualidade assistencial. Eu vou ter a MaxMovie e vou ter também o elevador para realizar a transferência dos nossos pacientes. E, como eu havia dito, não poderia deixar de falar o mais novo produto inserido no mercado, a MasterMovie Chair. Gente, é fato que a Arjo veio para facilitar a assistência. E facilitar a assistência inserido no cenário de medicina de precisão é reabilitar o paciente em tempo hábil. Então eu vou estar apresentando para vocês a Poltrona MasterMovie Chair. A Poltrona MasterMovie Chair faz mais de 60 exercícios resistidos. Sentado, deitado e em pé. Onde você tem ajustes finos de carga. Agora conta para mim, qual é outro produto e outra empresa que oferece isso para você? Não tem. A maioria dos dispositivos para você iniciar uma reabilitação com treino resistido, você tem TeraBand, carga não quantificada. Você tem Altera e Caneleira. Mas, na nossa Poltrona MasterMovie Chair, você tem ajustes de carga fino. Onde começa com 500 gramas. Eu tenho ajustes a cada 250 gramas, totalizando 3 quilos. E detalhe, as torres laterais de ajustes de carga, elas são independentes. Sabe aquele perfil clínico do Carlos? Pois é, que tem uma hemiplegia? Passivelmente de ser reabilitado, respeitando o grau de força muscular para cada hemicorpo do paciente. Trago aqui para vocês uma gama de exercícios, os quais a MasterMovie Chair pode fazer, onde você vai trabalhar livremente membros superiores, livremente membros inferiores do paciente, respeitando o grau de força muscular dele. Quer cuidar do maior do que esse? Você não estava esperando por essa, né? E aí, pessoal, trazendo essa somatória de dispositivo, fala para mim se não está muito mais fácil a gente reabilitar o nosso paciente em tempo hábil? E qual é esse tempo hábil? É o tempo no qual você está com o seu paciente. Esse paciente pode estar dentro de um cenário de terapia intensiva ou esse paciente pode estar em domicílio. Cabe a você escolher os dispositivos da nossa galeria para estar levando ao seu paciente e escolher a Movie Chair para estar sendo inserida no local para estar reabilitando o seu paciente com treino resistido em tempo hábil. Bom, e para nós estarmos encerrando, não tem como deixarmos de falar sobre funcionalidade, porque tanto a galeria quanto a MasterMovie Chair, ela vai estar trazendo para vocês uma triagem cuidadosa, incluindo coleta de histórico, exame físico, vai determinar a capacidade do paciente para realizar atividade física ou exercício físico, bem como um levantamento objetivo para o seu paciente e para os interesses. Quando eu falo interesses, eu estou falando paciente, estou falando profissionais da área da saúde, estou falando familiares. Essa tríade é super importante de nós estarmos mencionando, porque se nós estivermos coeso, o nosso paciente vai estar bem cuidado. E é claro que as evidências mostram que os benefícios, tanto da atividade física quanto do exercício físico regular, são claros e superam muitos riscos inerentes aos eventos adversos. Mas o mais importante para a nossa empresa são as pessoas, onde eu vou trazer uma pirâmide para vocês do ápice para a base, onde no ápice eu tenho idosos, pacientes, familiares, cuidadosos, equipe interdisciplinar, mas é claro que a base de todo esse processo é o foco em todas as pessoas envolvidas. Trago para vocês alguns hospitais de referência no Brasil que fazem uso dos nossos dispositivos, Então eu tenho aqui o AIS, tem a Rede Doro, Cílio Libanesa, Prevent Senior, Ap Vida, Hospital Mãe de Deus, Osvaldo Cruz, Unimed, H Cor, São Camilo, enfim, diversos locais. E aí, você está esperando o que para ter os nossos produtos? Muito obrigada, vou deixar aqui as minhas redes sociais, caso tenha alguma dúvida, o que eu puder estaria à disposição de vocês para estar falando sobre os dispositivos da ARD. Muito obrigada.